Agora nós vamos mudar de assunto, vamos voltar ao giro policial. Vamos falar da chacina ocorrida no final de semana em Nossa Senhora do Socorro, mais de perto do Conjunto Jardim. A polícia já está investigando e a suspeita que as mortes estejam relacionadas ao tráfico de drogas. População do Conjunto Jardim, eu vou repetir, o povo do Jardim é um povo bom, é um povo trabalhador, é um povo digno e a população do Conjunto Jardim espera uma solução rápida da polícia. Na tela agora do Balanço Geral. Segundo a diretora do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, ainda há dúvidas em relação à identificação da quarta vítima da chacina, que faleceu no Hospital de Urgências de Sergipe. Esse último ainda precisa ser identificado, tudo indica que trata-se de Cícero Valério, mas ainda precisamos confirmar a identificação. Na última sexta, quatro homens armados chegaram em um carro no loteamento Jardim em Socorro e executaram o Eliton da Silva Santos, de 40 anos, que tinha passagem pelo sistema prisional por homicídio, Ademir Protásio de Jesus Júnior, de 26 anos, que respondia por porte ilegal de arma, e Lucas Magalhães Leite, de 23 anos. Esses três homens foram levados ao Uzi, mas morreram horas depois do crime. O quarto homem baleado ficou internado durante o fim de semana, mas não resistiu. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa vai começar a ouvir os familiares das vítimas nesta terça-feira. Até agora, não há pistas sobre os assassinos. Informações preliminares é que quatro homens desceram de um veículo e se dirigiram ao local onde as vítimas estavam reunidas e praticaram, efetuaram vários disparos, mas ali a região é bem propícia ao tráfico de drogas. Mas tudo isso vai ser investigado e averiguado ainda. Então, vamos lá.